A gente tem notícia boa sim, embora o quadro do ex-governador, ex-prefeito Iris Rezende ainda seja considerado crítico, ele continua internado na UTI do Instituto de Neurologia aqui de Goiânia, sedado, entubado, mas ele apresenta melhoras gradativas, aos poucos essa sedação vai diminuindo, vai sendo retirada, vai melhorando o estado de consciência dele, houve melhora nas respostas aos estímulos apresentados pela equipe médica, melhora do edema cerebral, melhora desses parâmetros de ventilação mecânica, então são situações muito positivas apresentadas aí nesse último boletim médico, embora ainda não haja previsão de alta, ele também continua aí com um bom controle de pressão arterial, as funções renais estão bem, assim como as funções de outros órgãos, órgãos importantes. E a gente vai agora para arrematar essas informações, Silvia, ouvir uma entrevista que foi dada pela filha dele, uma das filhas, a Ana Paula Rezende, ainda lá no hospital, ela atendeu os jornalistas e falou um pouquinho mais sobre esse estado de saúde do pai dela, vamos ouvir. Meu pai está cada dia melhor, hoje foi uma vitória, ele foi estubado tranquilamente, não teve nenhum problema, está respirando 100% por ele mesmo, sem ajuda de nenhum equipamento, e isso nos deu, assim, uma alegria muito grande e eu quero, inclusive, aproveitar e agradecer muito o carinho de todas as pessoas, o respeito da imprensa e as orações. E eu quero que as pessoas que gostam dele continuem orando, porque eu tenho certeza que essas orações é que tem feito ele se recuperar como ele está recuperando. Eles falam que a saúde dele está muito boa, então que isso ajudou muito o preparo físico, uma vida inteira de disciplina, de alimentação correta, exercícios físicos. Falou que isso, nesse momento, foi fundamental e que a recuperação dele provavelmente será maior e mais rápida devido a todos esses fatores. Pois é, Silvia, a gente que sempre acompanha a história de Iris Rezende mostra, né, aos 87 anos, um homem muito ativo, que até pouco tempo atrás corria maratonas, está sempre cuidando da saúde, isso com certeza, como a filha dele mencionou, está ajudando muito nesse processo de recuperação. E tem grandes víncias, né, Mônica? Acho que o único vínculo dele era fazer aquelas pamonhadas na fazenda, lembra? Lembro, as festas de aniversário. Gente de Deus, era tanta jarra, as 20 mil pessoas iam lá comer pamonha na fazenda de Iris Rezende. Obrigada. E eu gosto demais da Ana Paula, a postura dela, né, deveria ter seguido a carreira política, mas também acabou vivendo a política, respirando esse ar junto com o pai. Obrigada, Moniquete. Obrigada. 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 Obrigado.